Pessoal, Franz Resende mais uma vez, numa aula que vai ser bônus do nosso curso, é um bônus bem interessante, fala sobre parcerias, como você, azulejista, pode formar parcerias na sua cidade, para que você tenha uma frente de trabalho anual, que o seu trabalho ele possa constantemente ter um fluxo de serviço para que você mantenha as suas coisas em ordem, ganhe seu dinheiro com qualidade, formando parcerias. É disso que vai tratar essa videoaula, eu vou contar um pouco da minha experiência como azulejista profissional, como as parcerias que eu fiz ao longo desses anos me ajudaram, e um pouco do meu exemplo, pode ser para você também uma fonte de engajamento nos seus parceiros, nas suas parcerias que você possa formar. Quando você pensa em parceria com um azulejista, você pensa em que? Eu pensava bem pequeno, sabe? Eu pensava em parceria com um arquiteto, uma parceria com outro azulejista, mas ao longo do tempo eu fui descobrindo, pessoal, que parcerias você pode formar parcerias com muita gente. E quanto mais parcerias você tiver, mais chances de você pegar bons trabalhos, trabalhos de qualidade, com valor agregado maior, e também manter um fluxo constante de trabalho. Por isso eu alistei aqui, pessoal, na minha agenda, na agenda não dá para mim lembrar de tudo, né? Tive que fazer uma anotação prévia de todos os tipos de parceria que eu já fiz ao longo dos meus 20 anos de carreira, então vou passar para vocês aqui detalhadamente como cada uma dessas parcerias me ajudou ao longo do tempo, ok? Então vamos lá. Pessoal, parcerias são acordos que você faz com determinadas pessoas ou empresas para que você possa dar alguma coisa e receber algo em troca, correto? Como azulejista, as parcerias podem ser variadas, pessoal. Vou começar aqui ilustrando desde o início do meu trabalho, 20 anos atrás, para vocês entenderem como eu fui fazendo parcerias ao longo do tempo e como essas parcerias foram evoluindo, ok? A primeira parceria que eu fiz foi com o meu pai. Exatamente. Quando eu comecei na profissão, eu fiz uma parceria com o meu pai. Eu me dedico no meu trabalho e o senhor me ensina o que o senhor sabe. É uma parceria, correto? Creio que muitos de vocês também tiveram esse tipo de parceria ou com o pai ou com alguém da família ou com um amigo ou mesmo com o seu primeiro empregador. Quando você era ajudante ali, qual que era a parceria? A parceria, você ia fazer o seu máximo e a pessoa ia, além de pagar você no seu dia de trabalho, também você ia conseguir observar, perguntar, a pessoa te respondia, você ia agregando conhecimento. Conhecimento, pessoal, é algo muito importante, ok? Vamos, ainda nesse curso, falar muito sobre conhecimentos. Bom, a primeira parceria é com o seu primeiro empregador. Meu primeiro empregador foi meu pai, então minha primeira parceria foi com ele. Com meu pai eu fiquei dois anos e trabalhei bastante, ralei pra caramba como ajudante, mas já pude pegar ali algumas coisas porque meu pai era construtor, então ele construía casa do zero até o acabamento. Na época do acabamento eu sempre auxiliava quem estava fazendo o acabamento, geralmente era meu tio ou meu pai que fazia o acabamento. Eu sempre estava ali auxiliando, batendo argamassa, separando os pisos e tal. Então estava tendo o primeiro contato aí com o acabamento, certo? A segunda parceria que eu fiz, pessoal, foi quando eu saí, quando eu parei de trabalhar com meu pai, porque meu pai pegava a obra geral, né? E nós tínhamos um amigo em comum, a família, meu pai, meu tio tinha um amigo em comum, que era um azulejista muito conceituado na cidade. E eu tinha 16 para 17 anos e esse azulejista falou para o meu pai, falou, ô José, por que você não deixou o França trabalhar comigo e eu ensino a profissão de azulejista para ele? Vai ser mais vantajoso para ele conhecer ali a arte do acabamento, tudo, né? Meu pai achou uma boa ideia e conversando comigo, falou, França, vai ser uma boa oportunidade para você, vai lá com o Rubens, Rubens Barbosa, foi o meu primeiro azulejista mesmo, assim, que falou assim, agora eu vou te ensinar a profissão para você. Com o Rubens eu trabalhei mais dois anos, pessoal. Com o Rubens eu aprendi muito das técnicas de assentamento, só que naquela época o assentamento não era de produtos retificados. Há 20 anos atrás, pessoal, a gente assentava cerâmica. Quando começou e surgiu os primeiros porcelanatos, eles eram muito caros, revestimento retificado não existia na época, eram pastilhas 10x10, revestimentos 30x30, 45x45, mas sem retífica. Então a gente aprendia no tato, né, como igualar as peças, mas ainda não era aquele minucioso mesmo, né? Porque a cerâmica dava junta de 3, 4 milímetros, então era aquele mais grosseiro, né? Mas foi uma boa parceria que eu tive com o Rubens, foi um profissional que me ajudou muito a crescer como azulejista, comecei os primeiros passos ali e foi justamente o Rubens que me incentivou, pessoal, a comprar as minhas primeiras ferramentas. O Rubens chegou pra mim e falou, Franz, você já tem condição de fazer um serviço sozinho, compra as suas ferramentas e começa ali a fazer o seu trabalho dia a dia ali, pega uma reforminha pra fazer de final de semana, um serviço, um bico pra fazer de um feriado. Foi quando eu comecei, pessoal, comecei a fazer o trabalho, ok? E quando eu comecei a ter independência, então comecei a executar meus próprios trabalhos. Então essa foi minha segunda experiência, ok? Segunda parceria. A terceira parceria, quando eu já estava trabalhando por conta, você não é conhecido. Então se você não é conhecido, você tem que trabalhar pra aquela pessoa que tá procurando um profissional pra trabalhar pra ela. Geralmente quem te procura nessa hora é o gato, o famoso gato. É o empreiteiro, pessoal. Aquela pessoa que pega a obra e vai te pagar ali por dia pra você sentar o piso pra ele. Ele vai ganhar muito mesmo no assentamento, nas suas costas, né? Isso é um fato normal da vida, não tem jeito. Só que quando você quer pegar mais experiência e você quer abrir frente de trabalho, você quer ser conhecido e se tornar conhecido, não tem outro jeito, pessoal. Eu tive que trabalhar com gato, trabalhei com vários, né? Vários empreiteiros ao longo dos próximos três anos aí. Só que isso foi bom, pessoal, porque isso me tornou uma pessoa, uma figura, um rosto conhecido para outros construtores. O construtor sempre pergunta pro outro, Quem que é o seu azulejista? Quem que assenta piso pra você? Ah, aquele rapazinho, quando você acabar essa obra aí, aquele rapazinho lá, você não manda ele pra minha obra ali e tal? Fui sendo conhecido por vários construtores. A remuneração não era a melhor possível, é claro, né? Você trabalha pra construtor, não é a melhor remuneração. Mas isso me ajudou, pessoal, a conseguir o quê? Visibilidade. Essa etapa da sua carreira como azulejista, você precisa ter visibilidade. Como que a pessoa vai te contratar se ela não te conhece? Então, a primeira leva de serviços vem por meio de quem tem o serviço. Quem tem o serviço na mão ali pra te passar? O construtor. Então, tive contato com construtores durante muito tempo. Isso foi bom, me tornou uma pessoa conhecida. Aqui entra, pessoal, a terceira etapa das parcerias. Tinha parcerias com vários construtores, prestava serviço pra um, acabava a obra, tinha outro já me chamando e tal. O serviço era razoável, financeiramente não era tão bom, mas pelo menos eu não ficava parado. Eu ia mantendo a minha família ali, ia fazendo a minha vida, correto? Então, essa é uma das etapas. A próxima etapa, pessoal... A próxima etapa, pessoal... Tchau, tchau.